A BULA DA UBA DE IVER A BULA DA UBA DE IVER DOS GOISOS DODIRADO, ERES NOTILER DOS GOISOS DODIRADA, OU CANSABENHA Bo por causa no SAE TARDINHA NO SABE CANTAR, Usta LECA Não saber quem vai, não vai Vai vir! A MULA DA OPERATIVA A MULA DA OPERATIVA Deu dois coiços no tilhado, ao és tão linda, não acho nada Deu dois coiços no tilhado, por causa do Zé da adega Sempre por causa dele, por causa do Zé da adega Não saber cantar o fato, ao és tão linda, disparate Não saber cantar o Fá, A, Du Ai, tanto crocodilo! Na-na-na-na Nã nã nã...